Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo com o canal rapaziada trazendo pra vocês aí Sabotage, novo FPS galera, já fiz um vídeo dele no servidor turco, vocês, algum de vocês já viram o vídeo, a gente jogou um pouquinho lá no turco e agora recentemente, na verdade hoje, no dia de hoje ele lançou aí pra América Latina né, é a mesma empresa que trouxe aí o Zula também trouxe o Sabotage aí pra América do Sul. O ping tá como? O ping tá muito bom, galera, tá rodando liso o jogo, tá bem bacana, ele tá em open beta, só baixar e jogar. Na verdade, se você já tem a conta do Zula, só vai precisar tá baixando, tem um cara ali mano, vamos pegar aquele rush maroto, nossa, tem uma galera aqui velho, nossa mano, os caras tão fazendo reunião aqui velho, peraí, vem cá, vem cá meu garoto, vai na faca hein, já foi na faca mais um, aí já deu ruim pra nós hein, o maluco matou gente com oitão velho, isso é louco. Ai velho, o maluco só faltou, tava coronhado na nossa testa velho, já tem mais uma ali, vai rushar pra aqui que eu tô ligado. Mano, essa aqui é uma mistura pra você que não viu ainda, é uma mistura de Zula com CSGO e um pouquinho de Black Squad, é um pouquinho de cada né. Eu não sei dizer pra vocês exatamente se é a mesma empresa que desenvolveu o Zula, mas mano, os caras se inspiraram demais aí no CS e no Zula, tá. A jogabilidade é legal, os gráficos é bonito. Os requisitos eu vou estar deixando na descrição pra vocês, junto com o link pra fazer o download aí também, pra vocês verificar se vai rodar no seu PC, mas ele não é tão pesado assim não, tá. Ele é bem suavão. Então, vamos testar o game aqui novamente. Eita bagaraceira, que isso mano. E lembrando pra vocês que a gente tem também o grupo aí, mano, isso, toma bala. Na testa essa aqui, nossa senhora. Amarela, nossa senhora mano. Rapaz, aquele cara, eu não sei quem que é mais vesgo né, mas enfim. Vou estar deixando na descrição junto com o link do download e também o grupo aí da comunidade do Facebook. A gente tem um grupo lá também, beleza? Então, é só dar um pulinho lá, mandar solicitação que eu vou estar aceitando vocês lá também, meu velho. Tem vários modos mano. Esse aqui, a gente tá jogando em Dead Match, mas tem aí Captura Bandeira, tem Demolition, que é o Car Destruir né. Tem o Free For Howl aí, Exército Solo. Nossa mano, e tem Camper também, vocês viram ali? Da onde surgiu aquele maluco, velho. O cara fazia par do cenário já, de tão Camper que ele tava ali, tanto tempo que ele tava esperando ali, ele fazia par do cenário já. Mas é nóis, beleza, boa. GG, maluco. É o tiozinho que é o bugadão né. Notem ali em cima do meu HP, tem um Open Beta ali ó. Então, é um Beta aí então, acredito que surgir alguns bugs aí, eles vão tá corrigindo nas próximas atualizações. E o jogo tá gostosinho de jogar, maluco. Tá bom, tá bom. Tamo pegando a sense também do game. Apesar que a gente jogou um pouquinho no servidor turco, isso ajuda também né. Mas, é nóis mano, assistência pra nóis. Nossa, esse cara é brabo hein, velho. O maluco é brabo ali, não sabe comprar arma não. Pra comprar, tá adicionando aqui a arma, pra comprando é o mesmo estilo do CS. Aperta o B, seleciona a arma que você quer e compra. Tem o sistema também de skins. Não tem... Nossa, que isso mano. Que tiro lindo hein. Rajada na verdade. Tem o sistema de skins. Como é que funciona? É estilo CS também, todas as armas você pode tá comprando na partida. Porém, você pode tá ganhando skins ou comprando também na loja, tá? E aí... Ai, boa, boa, boa. Pegamos um ali ainda hein. Esse maluco só joga de Egon mano. Você é louco. E aí o que acontece? Se você ganhar skins ou tá comprando, aí suas armas ficam diferenciadas. Ele não é um jogo pain to win. Ou seja, todo mundo joga aí com as mesmas armas. Porém, skins diferenciadas que não dão aí nenhum bônus pra você. Não te deixa melhor que ninguém. Apenas a sua habilidade mesmo, meu garoto. Então é isso mano. E vamos torcer pra que a gente continue assim e não comece a chegar vários... Vários tipos de personagens com bônus e... E o jogo acaba ficando pain to win e desigual aí. Então vai ser bacana se continuar nesse modelo de skins, né? O cara rushou aqui, velho. O cara me viu. Hum, ele aparece no mini mapa, né? Ele dá alguns mini flash ali no mini mapa. Mas foi de sniper que esse cara matou. O cara é bravo, hein, velho. E é o mesmo, o infeliz daquele A marmude ali. O lazarento. Opa, ô, ô. Nossa, velho. Tem que aprender a jogar Diego, velho. Se ligaram no headshot que o cara me deu, mano? Foi outro maluco agora, hein? Foi outro doido aqui. O cara rushou por ali já. Vamos fazer aquele rush maroto também. Vem comigo. Cadê você? Já faleceu, entendeu a estatística? Pô, esse mapa é bonito, mano. Esse mapa é lindão. Nossa. Mas tem o mais bonito, mano. Que é, eu acho, pelo menos, se não me engano, agora. O nome dele é agora. O nome do mapa é agora. Eu esqueço de comprar a Neide, tá? Colete, geralmente, a gente começa já com colete 100%. Nossa, lotei. Lotei. Eu só apertei, mano. E já foi na cabeça do infeliz. Aí a gente começa com colete. Tem outro mapa que é bem bonito, que é de gelo. Mas, geralmente, lá é bom jogar de sniper, porque tem muito campo. É um mapa que eu acho que foi criado pra jogar de sniper aquele, mano. Então, é, mas o mapa é bem bonito, mano. Bacana. Fazer aquele rushzinho por aqui, vamos ver se dá bom de novo, né? A gente rushou. É, não pode perder muito HP, né? Olha, olha, olha. Eu só tenho que fazer uma alteração aqui no meu comando, tá? Eu tô acostumado a correr aqui no CTRL. No SHIFT, na verdade, né? E... E eu vou jogar o C aqui pra caminhar. Ele não corre. É de estilo CS. Você pega a faca e ele anda mais rápido. Então, não tem um botão, a tecla pra você tá correndo. Então, eu tenho que fazer essa configuração pra ficar... Pra ficar uma parada legal, tá ligado? Tem um cara lá, tem um cara na escada aqui. Esse cara apareceu do nada, mano. Nossa, velho. Que mentira mentirosa desse maluco aí, velho. Ah tá, entendi agora. As nossas pistolas vêm com... Ela vem com scope já também, né? Ah, bacana. Vem com scope. Legal, legal. O cara tá me amassando aquele doido ali. É bacana, bacana. O scopezão aí, nervoso, hein? Eu não sei se é tão viável, né? O scope na pistola, mas é estilo... O scope na escopeta. É, basicamente é isso, né? Você entendeu, né, mano? Vamos baixar aqui de novo, ó. Agora a gente pula um pouquinho mais pra cá, ó. E não perde o HP, ó. Você ligado? Aí é GG, mano. Fazer aquele rush por aqui, que eu tô ligado que a resposta dos caras é aqui. Então, lá na frente. Correu. Opa! Beleza, beleza, beleza. A gente tá rodando o jogo no ultra, tudo no máximo, tudo no talo, galera. E não tá dando lag de ping, de server. Nossa senhora. Tá bem bom o server mesmo. Ping fica em torno de 30 aí, 38 aí o ping, tá? O cara aqui, mano. Nossa recall, velho. Já é cheio de bala, velho. Deixa eu pegar. Eu sempre esqueço de estar comprando... Tem um cara aqui? Ah, não, hein, amigo. Ai, já joguei a granada. Já era, hein? É bem bacanão, né? Ele não vai ter a tradução em português. Apenas ele tá em espanhol, tá? Vai ter inglês, espanhol, turco e entre outras línguas aí. Boa! Ganhamos. Então, a princípio, não tem a tradução para o português. Apenas espanhol, inglês e outras línguas loucas aí, turco, né? Que é o de raiz dele aí também. Mas dá para entender muito bem aí, velho. É, o time jogou a pancada aí agora, hein, velho. Então, lembrando aí, rapaziada, o link para vocês fazerem o download dele vai estar na descrição. Junto aí com os requisitos, tá? Se você já tem acesso à sua conta latino do Zula, você vai também baixar pela mesma empresa que você baixou o Zula. E vai estar jogando aí o Sabotage, beleza? Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Comenta o que vocês acharam. Um abraço e fui!